Eu era uma menina, toda comportadinha, aí eu resolvi namorar Com puta de um babaca, que me deixava em casa e ia pra balada suar Agora eu não quero saber de nada, solta porque eu tô revoltada Agora eu resolvo essa parada, eu não fico em casa, eu não fico em casa Eu vou dar, 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 dar o meu e o meu puto, 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 puto E nesse verão, nada mais me importa, nada mais me importa Eu vou dar, 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 dar o meu e o meu puto E neste verão, nada mais encosta Nada mais encosta E o meu boot, 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 boot E neste verão, nada mais encosta Nada mais encosta